Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui programando o nosso labirinto 3D, feito com OpenGL, C++. A gente deixou ele assim, o personagem passeando, soltando seus raios aí, fazendo a leitura do que tem na frente. Por enquanto é 2D, mas logo a gente vai dar um jeito. Belezinha, vamos criar mais uma variável aqui. Para controle, vai ser o θ, a distância, vamos chamar aqui de distT. No segundo while, a gente vai estar aplicando isso, para poder gerar o 3D. A distância T é igual a distância vertical, se caso o vertical for menor. Se caso o horizontal for menor, a distância T vai ser igual a horizontal. Belezinha. Aqui embaixo a gente vai separar a seção que vai desenhar o 3D. Inicialmente a gente vai criar mais uma variável temporária aqui, né? de tipo float, a linha H. Belezinha. Ela vai ser igual ao nosso MPS vezes 320. E a gente vai dividir isso pela distância T, pelo θ. Embaixo vamos fazer uma condição. Se caso a linha for maior que 320, ela vai ser igual a 320, para não passar, né? O limite dela é esse. Aqui embaixo a gente vai desenhar a espessura do gráfico com 8. Vamos iniciar o traçado de lines. Vai ser como linhas. Vertex 2i. Vai ser o raio vezes 8, mais 530. O y ali vai ser zero. A mesma coisa para o de baixo. Só que ao invés de zero, vai ser o comprimento da linha H. Beleza? Linha horizontal. Finaliza aqui o nosso gráfico com glend. E é isso aí. Vamos fazer um teste. Belezinha. Já está aparecendo ali o nosso gráfico. Só que ele está todo zoado, né? Ainda faltam alguns detalhes. Beleza? Bom, agora a gente vai utilizar o pessoal adora, que é a matemática. Esses cálculos por raio estão fazendo essa barriga, né? Então, a gente vai ter que tirar isso aqui. Então, vamos aqui. Vou criar mais uma variável. Vou chamar de linha zero. Ela é igual a 160 menos a linha H dividido por 2. Esse aqui vai ser o limite. Em cima vai ser a altura. A altura máxima aí. Agora, a gente vai passar essa diferença. A linha dividido por 2. Aqui, no primeiro traçado, vou estar colocando a linha zero. Então, vamos fazer um teste para ver. Ó, já melhorou. Agora, tem outro problema. Os objetos próximos ficam certos. Mas, quando você vai afastando, ele vai criando barriga, né? Então, vamos utilizar aqui as nossas funções para corrigir isso. Eu vou criar mais uma variável. Ca igual a pa menos ra. E, se caso o ca for menor que zero. Ou seja, ele está trocando de ângulo. Ele vai estar sendo incrementado em 2 vezes pi. Beleza? Caso ele seja maior que 2 vezes pi. Ou seja, ele está do lado oposto. Então, ele vai ser ca menos 2 vezes pi. Vai inverter. Então, é jóia. A nossa distância T vai ser igual a ela mesma vezes o cosseno de CO. Esse aqui é um ajuste, né? Belezinha. A gente vai adicionar a linha O, né? De offset. E, resolvido o problema aí. Bacaninha. Jóia, jóia. Só que se eu ficar puxando aqui, ó. A janela, ela vai redimensionando, ó. Assim ficou bem melhor. Eu vou deixar assim. Bacana, ó. Já pegou o formato do que a gente queria. Mas dá para melhorar ainda. Então, beleza. Vamos criar mais uma função para a gente poder manter a janela no mesmo tamanho. Vai se chamar resize. Vai receber dois parâmetros inteiros. Vai ser a altura e a largura, né? A nossa janela. Vou criar a função aqui embaixo. Ela vai simplesmente chamar a glue reshape window. Beleza? A gente... Essa função vai ser chamada aqui dentro do display. Vou utilizar outra que vai ser a glue reshape function. Vai chamar uma função que vai fazer isso para a gente no momento certo, né? Eu vou definir o tamanho dela aqui de 896 só para a gente ver, ó. Ela ficou preenchida, né? Sem precisar a gente esticar a janela. Joia, joia. Era isso aí que eu queria. Bom, a gente pode estar mudando aqui os valores do nosso mapa, né? Para deixar ele mais... Legal. Pode aumentar o tamanho do mapa também. É só um exemplo aqui. Esse código aqui é leve. Não é que nem o do Python. A gente pode brincar à vontade aí. Beleza. Agora a gente vai estar colocando sombra e luz, né? Para deixar o gráfico mais legal. Aqui, quando a distância vertical for menor, ele vai exibir uma cor. Vou colocar aqui gel color. E quando a distância H for menor, ele vai exibir a sombra. Beleza? É um efeito bem bacana aqui. A gente remove esse de baixo para poder aplicar a mudança. E vamos fazer um teste aí. Joia, joia. Ficou bem melhor, né? Bem mais legal. Olha o labirinto aí. Joia, joia. Bacana. Bacana. Agora a gente pode brincar com as cores, né? Trocar as cores aí. Vou colocar aqui um vermelho bem fraquinho. Quase roxo. Nosso mapa. O fundo dele. Vou colocar uma cor mais clara. Bacaninha, ó. E por final aqui a gente vai pintar o teto, né? O teto e o chão. Escolhe uma cor aqui. Dentro da criação do mapa. Vamos desenhar um retângulo. A metade para baixo vai ser o piso. A metade para cima. A gente desenha o céu. Ou o teto, né? Dividir aqui pela metade. É um quadrado, né? Um retângulo, na verdade. Vamos fazer um teste. Tá aí o piso de azul. Fazer a mesma coisa para pintar o teto. Só copiar aqui. Colocar os parâmetros. Trocar as cores. Pessoal. Pode se divertir aí à vontade. Belezinha. E vai começar na metade. E vai terminar para cima. Na posição zero. Joia, joia. É isso aí. Simples, né? Na verdade, não é tão simples. Foi bacana fazer isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Vou deixar o link do original para o pessoal ver. Tem mais coisas ainda, né? Mas aí vai complicar demais. Até a próxima aí, galera. Continua com a gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.